Música Fala galera, beleza? MafiaVP trazendo de volta pra vocês e bom é você trazendo pro canal mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pro canal um vídeo que faz um tempo aí que eu não trago Que ajudando vocês a completarem desafios E hoje dia 16 do set a gente tá recebendo aí os desafios da semana 5 do passe de batalha Incluindo o desafio semanal do Aquaman E nesse desafio de hoje a gente vai tá conseguindo como recompensa principal a skin do Aquaman E também o seu tridente E galera, eu não fiz esse vídeo nos outros desafios do Aquaman Porque eu achei que não era necessário porque eram desafios bem bobos, beleza? Eram desafios de, ah, use um redemoinho Coisas bem bobas que eu achava que não precisava de um vídeo ajudando vocês a completar Que eu acho que todo mundo sabe o que é um redemoinho no Fortnite, beleza? Bom, todo mundo que joga, né? Então, no desafio de hoje galera, como tá mais legal, porque a gente tem que coletar tridentes, beleza? Eu vou tá ensinando vocês aqui certinho onde que fica E pra começar, como vocês estão vendo aí na tela A gente tem que resgatar o tridente no côncavo do coral, beleza? E o côncavo do coral é esse local aí que eu tô mostrando no mapa pra vocês Que eu tô caindo E o tridente fica em três pedras ali, em volta, acho que de côncavo do coral, né? Vamos tá dizendo assim Então você tem que cair lá, coletar os três tridentes e já era Você coletando os três tridentes, você já vai tá desbloqueando a skin imediatamente Assim que você voltar pro lobby, você vai tá resgatando a skin como eu tô mostrando aí no vídeo pra vocês E depois a gente tem a segunda parte da missão, que é o quê? Agora é a parte da missão no Aquaman Que é a gente mergulhar na cachoeira do desfiladeiro deslumbrante Com a skin do Aquaman Pra gente tá recebendo o segundo estilo da skin Que é ele sem camisa, sem aquela roupa de super-herói, beleza? Então você vai exatamente nesse lugar aí onde eu tô mostrando no vídeo E você descendo aí a cachoeira, você já vai tá resgatando o seu estilo da skin do Aquaman E sem camisa, beleza? Então, não mais é isso, galera Espero ter ajudado Esse vídeo ficou bem curtinho Desculpa se esse vídeo estiver saindo um pouco tarde Eu acho que ele vai tá saindo lá pela meio de pouco Me desculpem, era pra ter saído bem mais cedo Porém, eu vou fazer... Eu já devo ter feito live aí na parte da manhã pra galera De completando os desafios com ele Então é por isso que deve ter saído um pouco mais tarde esse vídeo, beleza? Mas espero ter ajudado A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, galera Então, não mais é isso Quem assistiu até aqui, por favor, deixa o like Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva E quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, beleza? Meu Instagram, fapete do canal, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Passe aí, me sigam nessas duas redes sociais Então, não mais é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e... Falou! Fuuu! Tchau!